Excelência, Sra. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sra. Presidente Pedro Pires, Sra. Presidente Jorge Zampaio, Sra. Procurador-Geral da República, Sra. Representante do Sistema das Nações Unidas, Sra. Diretor Executivo da Agência PSG para o Desenvolvimento, Srs. Embaixadores e representantes dos organismos internacionais, caras convidadas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Dando as boas-vindas aos ilustres presentes e saudando calorosamente todos os participantes, queria abrir esta primeira Conferência Internacional sobre Políticas das Drogas nos países africanos de língua oficial portuguesa, agradecer o vosso empenho, aqui traduzido em magna e qualificada moldura humana, para que esta iniciativa seja um startup dinâmico e com sucesso, antevendo todos que a Declaração da Praia, para além de emblemática e significativa, seja o momento de despoletar, nova largada, como por cá dizemos, um processo imparável e bem-sucedido, em benefício dos nossos países, dos nossos cidadãos e de toda a comunidade internacional. Estes votos não se resumem à cortesia a que este honroso painel de participantes merece, todos sois de nomeado reconhecimento e prestígio em várias iniciativas por um mundo melhor e estarem engajados na luta contra o tráfico de drogas, a sua problemática direta e correlata, tanto a nível dos nossos países como a nível global e disso prova, mas dizia, estes votos se alargam, há emergência de termos uma convergência alargada, a concitar parcerias e cooperações em várias instâncias, para que os países africanos de língua oficial portuguesa, hoje tão integrados, infelizmente, nas rotas e nos circuitos do tráfico internacional de drogas e dos ilícitos conectos, estejam mais aparelhados e sintonizados a gizar a questão global em todas as suas vertentes. Dizia há dias o historiador cabo-verdiano que os ilícitos, como a droga, descobriram desde cedo o comércio global e a sua dinâmica de há muito está globalizada, olhando para países como os nossos enquanto pontos de escala e de entrepostos entre as várias origens e os múltiplos destinos. Assim sendo, faz sentido que o plano global de luta e prevenção contra as drogas também considera os nossos países no centro da estratégia global, não só otimizando as vontades nacionais, capacitando suas estruturas de compreensão, combate e prevenção, como agregando valor de recursos e meios através de apoios efetivos e reforçando alianças para fechar o cerco à droga. Queremos também, nesta ocasião, perceber as várias dimensões subjacentes às ameaças de drogas, todo o impacto que as mesmas têm na vida das pessoas e das comunidades, aferindo custos humanos, sociais, econômicos e outros, induzindo claramente fatores inibidores do desenvolvimento e de qualidade de vida dos nossos cidadãos. Quais os desafios de impacto na juventude, na família, no sistema educativo, no sistema de saúde, nas políticas sociais públicas e na estrutura socioeconómica? Queremos compreender o quanto indexado ao insucesso múltiplo e à esclerose social integrada estão as drogas nas suas ínfimas dimensões. Em verdade, queremos gizar as dimensões jurídicas, económicas, da educação e da saúde, no combate à pobreza e na exclusão social, para além da determinante dimensão política, já que nos compete no quadro do respeito aos processos de cada país, aferir que nenhum elemento dos países africanos de língua oficial portuguesa seja um narco-estado. Estamos todos conscientes dos enormes desafios para que os PALOP sejam um frisone das drogas e dos seus múltiplos e complexos tentáculos. Por conseguinte, o espaço de reflexão que emerge desta primeira conferência internacional deve ser apoiado e acarinhado por todos. Doravante, espera-se que tenhamos capacidade conjunta para inferir o estado da arte e produzir diagnósticos precisos da situação, indicadores de estratégias mais concretas e mais eficazes porque mais compreensíveis e científicas da redução desta problemática. Que a declaração da praia assente em resultados e vetores que se orientem em partilhas sistemáticas e em rede de experiências, em plataformas de acesso a informações, em concertação das intervenções, em padronização de ações, quer policiais e judiciais, quer legislativas e procedimentais, para não falarmos de um comitê permanente de juízes dos países africanos de língua oficial portuguesa, afetos à problemática, jurisprudência e impacto das drogas nas comunidades. Seja ainda este certame, fórum certo de formulação de políticas execuíveis que permitam convergir governos, sociedades civis e parcerias internacionais para os novos compromissos e os crescentes desafios que as drogas, em sua complexidade macro e micro, de escala global e de dimensão local, nos vão em ponto. Não descuramos das vertentes das novas práticas, inclusive das formas eficazes e humanistas, aliás, apanágio dos nossos países, hoje, em processos de construção e consolidação do Estado de direito democrático. Tanto no combate ao tráfico de drogas, tanto no lidar com as consequências humanas e sociais, estarmos conscientes por um alinhamento à perspectiva da Comissão Global de Políticas sobre Drogas, chefiada pelo ilustre presidente, professor doutor Fernando Henrique Cardoso e participada por ilustres estadistas e especialistas aqui presentes, cujo prestígio dá garantia de sucesso à iniciativa merecedora da nossa adesão consequente. Enquanto o primeiro-ministro de Cabo Verde, asseguro a todos que este país, como provam as suas decisões e ações recentes, quer no plano nacional, quer no plano internacional, será um parceiro útil e estratégico na luta contra as drogas. É nosso interesse e prioridades nacionais sermos cada vez mais consequentes para que estas ilhas, o Atlântico Médio, a subregião oeste africana e os países africanos de língua oficial portuguesa não componham a tal free zone. Temos vindo a conciliar a política de segurança aos recursos financeiros que a ela têm ser alocados para darmos combate aos fenómenos da internacionalização do terrorismo e da transnacionalização do crime organizado de que as drogas e suas problemáticas fazem parte. O conceito estratégico de defesa e segurança nacional define claramente que no topo das ameaças relevantes se encontra o tráfico de droga, de armas e de pessoas e a criminalidade organizada como formas engenhosas e complexas de agressão externa e simultaneamente ameaças internas dirigidas contra a vida das pessoas à autoridade do Estado e à estabilidade da sociedade. É que o tráfico de drogas e toda a criminalidade conexa no nosso entendimento atentam claramente contra o Estado de direito democrático. O desenvolvimento de uma estratégia global e integrada do Estado para combater esses males foi assumido por Cabo Verde como um desafio e uma prioridade com recurso a todas as medidas políticas, diplomáticas, econômicas, financeiras, judiciais e militares. Face a esta realidade, temos hoje um novo paradigma da segurança ancorado na integração das forças e meios destinados à segurança externa e à segurança interna, visando o enfrentamento dessas novas ameaças e reconfigurando os órgãos de segurança externa e interna que abarcam as polícias, os serviços de informações e as forças armadas. Impõe-se-nos para além do securitário como Estado de direito democrático encarar a problemática nas suas dimensões humanas, sociológicas e psicológicas e exaurindo disso as abordagens multidisciplinares na vertente dos direitos humanos e da ética democrática numa tentativa de sublimar a toxicodependência e dar oportunidades de reinserção social dos pequenos infratores conexos à problemática maior. Enquanto um dos executivos dos países africanos de língua oficial portuguesa, quero crer que todos pretendem operar-se e estruturar-se pelo mesmo diapasão, pelo que acertada será a medida de respaldarmos ao limite das nossas forças e fazendo jus às nossas vontades a Conferência Internacional sobre Políticas de Drogas nos Palop institucionalizando-a e empoderando-a no realizar dos seus propósitos. Termino agradecendo a todos pela vossa participação e contribuição de valor para o êxito desta Conferência, reiterando os votos de sucesso e augurando resultados históricos. Impõe-se-nos fazer a história do futuro em que nos desafiam o desenvolvimento dos nossos países e a qualidade de vida e o bem-estar dos nossos cidadãos. Em padrões globais e em ações incrementais conjuntas, bem como convergentes. bem-haja esta primeira Conferência Internacional. Aplausos 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 Aplausos